Tudo bem? Espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Venho com mais uma produção pra mostrar pra vocês, meninas. Olha, é uma capa de botijão. Eu vou até deixando passar a foto pra vocês dela no botijão aí no final do vídeo, tá? Mas aqui, ó, passando rapidinho só pra mostrar. Tá? Aqui. Tá? Ficou muito lindo, muito charmoso. A pedida é cliente. Essa aqui é cor cru com o Havana, tá? Ou telha. Tem alguns lugares que vocês conhecem telha, mas na Eco Brasil é conhecida como Havana, tá? Meninas, ela ficou medindo, assim, o tamanho de 58 centímetros. A largura eu não medi, mas deu certinho no botijão, tá? E ficou pesando 650 gramas, tá? 648, né? Então, vamos jogar aí 650 gramas. Mas amei. Foi rapidinho de ser feita, sabe? Eu não peguei, assim, eu peguei a videoaula da... Agora eu esqueci o nome, vou deixar passando aí. Aqui desse comecinho. Mas o restante eu fiz por conta própria, porque eu não achei videoaula. Mas é cinco pontos altos separado por duas correntinhas, tá? Deixa eu lembrar agora se foi uma, duas correntinhas... Não, foi uma. Uma correntinha, meninas. É cinco pontos altos separado por uma correntinha. Aqui eu fiz dois pontos altos. Pulei dois pontos altos pra fazer negócio pra colocar esse aqui, tá? E aqui eu fiz... Aqui, ó. É pontinho de três pontos altos separado por duas correntinhas, tá? E esse biquinho aqui em simplesinho de três pontos altos, um picôzinho mais três pontos altos e um ponto baixo, tá? Não tem segredo. Se vocês olharem aqui, ó, não tem segredo, tá bom? Fácil de ser feita, de produzir, mas caso vocês quiserem que eu traga uma videoaula dessa capa de botijão, eu trago pra vocês, tá? Vai tá vindo mais capa de botijão aí. Eu tenho mais uma pra tá fazendo. Acredito que no mês que vem ou mais no final desse mês, tá? Pela sequência das encomendas que eu tenho ali. E essa que a gente pediu sem flor, né? Sem nada, assim, bem simplesinha. E a outra é com flores. Essa aqui eu cobrei num valor de R$75, tá? E a outra eu cobri R$80, que eu vou tá fazendo com a flor. Mas eu achei que ficou muito lindo. Amei o resultado. Adorei a combinação das cores. Espero que vocês gostem aí também. Deixa o like pra mim aumentar a visibilidade do meu canal. E qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários que eu respondo pra vocês pra poder tá ajudando, ok? Então é isso. Fique com Deus e até a próxima. E aí E aí